Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Você desce, você desce, você desce Vai, você desce, você desce Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi Então desce, vai, tira minha paz Você tá demais, desce, oh desce Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Concentra na batida É um, é dois, é uma de grita Alô DG, alô bate pra bate Valeu Batidão estronda Sou teu fã MCG15 na voz Como é que tá aí E aí E aí